Vamos lá, minha gente, que chegou a hora de fazer o nosso sorteio do nosso Agora Premiado. Lucas, muito obrigada por ter estado conosco esse ano todo. A gente vai se ver agora só ano que vem, 2018. Com certeza. Semana que vem eu já estou de volta, pessoal, com uma nova tabela de sabores, de produtos. A gente está sempre renovando para melhor atender o cliente. Está ótimo. Você que vai ser mais barato ou mais caro? Então, vão ter produtos mais acessíveis e vão ter produtos premiums. É, foi o José que mandou perguntar isso de vocês, sabe? Agora, Premiado no ar. Não diga alô, diga se a Brigadeirinha é difícil é comer só um. Hoje a ligação vem lá do São José. Pode falar, Lu. Alô. Brigadeirinha é difícil é comer só um. Acertou! Quem está falando? Isabela, como que você falou? Hã? Isabela? Isso. Isa levou um super bolo de leite ninho e levou duas caixas do Brigadeiro de Chocolate Belga. Está bom, Isa? Está bom. Tem que vir buscar até 5 horas, porque se tem uma coisa que esse pessoal sabe aqui, é o horário que tem que vir buscar o bolo. Porque eles sabem que se não vier até às 5, cai para eles o bolo, tá? Parabéns, Isa. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado você, viu, Márcia? Márcia, até. Feliz Ano Novo para todos os telespectadores, a todo mundo do programa, agradeço muito estar aqui. E ano que vem estaremos juntos de novo. Márcia, está ótimo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado, que a gente vai voltar em definitivo com o nosso querido Emerson Santos, que está lá no Nova Cidade. Já sabe qual é a pergunta. A pergunta é qual é a loja que dá prêmios para todo mundo ali que vai, que participa do nosso quadro Na Minha Casa Agora. Variedades Salmo 91 ou lojas Salmo 91? Na Minha Casa Agora está no ar. E a pessoa é atentada, foi lá dentro do suíte, pegou o telefone e falou com o Emerson, eu quero só ver se ele vai mandar meus beijos, viu? Emerson, eu quero os meus beijos. Olha, eu estou diretamente da rua 246, no Cidadão 7. Estou sentindo o cheiro de peixe, estou sentindo o cheiro de peixe frito com arroz branco. Está assistindo aí, minha amiga? Esse gato saiu daí, foi? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho a Nilzinha. Cadê a música dela, Ricardinho? Como uma deusa. Cadê? Toca aí, Ricardinho. Bora. Beijo para a Márcia aí. Minha amiga aqui, eu vou pedir para mandar um beijo aí para a minha amiga, mandar um beijo aí para o Marcos também. Cadê? Tudo bem? Eu sou o Josiane. Josiane, você mora aqui? Moro. Posso entrar na sua casa? Quem é que pratica o esporte aqui? É, rapaz, o que é isso? Todo mundo aqui na família gosta de brincar. Ah, é? De brincar? Tem uma sinucazinha aí. Aí tem um papagaio também. Que papagaio é esse? Olha o tamanho desse papagaio, gente. Olha aí, ó, que chamam de pipa, né? Olha o papagaio aqui, né? É, vocês veem. Ah, tem uns pequenos aqui também, né? Tem uns pequenos também. Vocês vendem papagaio? Vendem. Onde é que está o papagaio? No momento eu mexo, ó, vai. A gente está vendendo por um real. Um real. O grande está quanto? O grande é só para a família. Ah, o grande é só para a família. Aí tem uma sinuca também aqui, né? Deixa eu entrar aqui na casa. E aí, rapaz, olha isso! Olha que lindo! Os gatinhos! Eles nasceram dia 7 do mês passado. No mês passado, né? Olha aí que papagaio. É. Vamos dar para a Márcia, para a deusa, para todo mundo. Ricardinho, para todo mundo. Ah, estamos ao vivo aqui. Menino, tu está trocando de roupa, rapaz. Estamos ao vivo. Entra, entra. Mano, coloca uma toalha, mano. Olha isso aqui, ó. Estamos ao vivo. Menino, está de toalha. Deixa eu entrar aqui na cozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem... Cadê você, baixinho? Aqui tem banana, tem melancia. Cadê? Aí, aqui na panela, feijão no fogo. Olha isso aqui. Feijão com tutano. Olha que maravilha. Essa hora do almoço, essa chuva. Ai, que delícia. Aqui é óleo. O que é isso aqui? Ah, banana frita. Que delícia. Deixa eu só ver se está bom, tá? Aí eu te falo, tá? Hum, bom demais. Vamos para a geladeira. Aí, ó. Geladeira. É leôncio, meu amigo. Bora que bora, mano. Olha só, gente. Só coisas deliciosas. O que é que? Mel é? Ah, que maravilha. Você mora há quantos anos aqui nesse bar? Ah, eu já morei aqui há um tempo atrás. Aí eu voltei a morar agora aqui tem uns quatro meses só. Entendi. A gente está morando aqui tem pouco tempo. Entendi. Então vamos saindo aqui, minha amiga. Vamos saindo aqui porque é o seguinte. Você sabe que esse quadro é um quadro que toda semana nós temos no programa agora. E eu quero saber de você a nossa ceia. Qual é a ceia? É a loja Salmo Jovem do Teu. Tem certeza? A loja Salmo Jovem do Teu. Tá precisando. Tá precisando de panela? Tá precisando. Então resolveu seu problema. Olha aí, ó. Vestiu a roupa. Seguinte, feliz ano novo. Em nome da TV em Tempo, desejo pra você um ano de realizações e muitas bênçãos. Obrigada. Tá bom? Vocês também. Manda um beijo pra Márcia. Beijo, Márcia. Pronto. Agora é o seguinte. Tem mais pessoas aqui assistindo? Será que a gente está assistindo aqui também? Está assistindo? Tu tem certeza? Mas tem comida aí? Como é que é? Vou fazer ainda. Vamos. Vamos entrar na sua casa. Qual o seu nome? Elane. 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 Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Há uns seis anos, mais ou menos. Seis anos, né? Olha a carne aqui, ó. Carne. Carne do bife. Olha a carnezinha. Como uma deusa. Olha só, gente. Aí a geladeira. Geladeira de milionário. Olha que geladeira bonita. Que top. Deixa eu abrir aqui também. Tem água. Tem limão. Limão tem bastante aqui, né? Limonada. Minha amiga, é o seguinte. As panela. Vamos na panela. Ah, eu posso provar? Tem uma colher pra mim, por favor. Eu gosto desse arroz. Eu gosto desse arroz. Macarrão. É de hoje também. Deixa eu ver aqui. Olha. A Nilzinha briga comigo. Não mete a colher da boca. Não, não vou babujar, não. Deixa eu ver aqui. Música de suspense. Vai. Ovo frito. Ovo frito. Ovo frito. O que mais tem aqui? Ah, tem. Olha só. Macaxeira. Demir. É o seguinte. Qual é o nome do... Da loja? Loja Salmo 91. Tem certeza? Com certeza. Ganhou! Calma, meninas. Tem o nome, qual é? Maria Eduarda. E o teu? Emanuele. Emanuele. Cadê? Olha o que você pode ganhar aqui da loja de variedade Salmo 91. Olha que bacana essa sanduícheira, amiga. Obrigada. Bacana, né? É o seguinte. Quer mandar beijo pra quem? Pra minha irmã que tá me assistindo. Qual é o nome dela? Tayana. Tayana. Aí, beijo seu. E desejamos pra você um feliz Natal. Aliás, um feliz Ano Novo. E muitas bênçãos. Obrigada também. Tá bom, ainda. Tô pensando ainda nesse arroz. Olha, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho um ovo frito. Tá bom, eu volto aí pra comer esse ovo frito com esse arroz. Agora vamos aqui, gente. Estamos aqui no conjunto CIDA17, aqui no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. A audiência de todo mundo. A atenção da TV em tempo, o ano inteiro. E tá vindo aí dois mil e seis com muitas novidades. E aí, minha amiga, tudo bem? Eu vim na direção. Eu vi a senhora correndo. Tudo bem com a senhora? Margarida. Margarida? Olha a flor e... Olha que bacana. Eu tô sentindo um cheiro, gente. O que que é? Deixa eu ver aqui a panela aqui. Olha arroz! Ei, tem colher? Tem um cafezinho, tem uns pães aí, tem uma farinha. Deixa eu ver se essa farinha é boa mesmo. Essa farinha é boa. Tá travando. Cadê? Eu olhei pra esse aqui você... Cadê? Tem mais aqui? A geladeira tá aqui, gente. Vou limpar a minha boca, Nilza. Olha só. Tem peixe também, ó. Peixe. Olha, tem peixe. Jaraqui. Tardinha. Enfim, tem bastante coisa aqui. Ah, tem um frango. Olha que coisa. Daqui a pouco vai ter um frango guisado aqui também. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Olha só. Olha aqui. Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta? Ei, Ricardinho. Vai, Ricardinho. Cadê? Eu queimado. Vocês estão fazendo... Carne. Olha só. Olha só essa carninha aqui, deliciosa. Comida caseira. Um bife, esse é carne. É carne. Carne. E aqui? É peixe. Cala a boca, cachorro. Vem, gente. Vem. É o seguinte. Deixa eu limpar tudo aqui. Tá cheio de parinha aqui. Seguinte. Vocês são telespectadoras do programa agora. Na TV em tempo. Agora eu quero saber da senha. Qual é a senha, mulher? Loja Salmo 91. Tem certeza? Certeza. Ganhou! Olha que bacana. Tira da sacola. Mano, mostra a ele. Mostra a ele. Tira da sacola aí. Pronto. Nosso técnico de transmissão. Agradecer aqui. Tem mais gente nessa casa, né? Oi. Tudo bem? Bota o nome. Tá se escondendo aí, mulher? Tá devendo alguém, né? Deixa eu ver aqui. Olha que a senhora acabou de ganhar da loja Variedade Salmo 91. Uma cafeteira. Poxa, obrigada. Já tinha? Não. Olha, agora tem. Vem na TV em tempo e também do programa agora. Desejamos à senhora, à sua família, um feliz ano novo e um 2018 com muitas realizações. Obrigada. Eu quero falar também que eu sou cliente das lojas Salmo 91. Olha, que bacana. Que máximo. Sou cliente da loja Cidade Nova. Então, pronto. E a senhora sabe que tá aí o sorteio agora na terça-feira, que eu vou instalar ao vivo na loja Cidade de Deus. Quem sabe você não vai ganhar aquela cozinha, hein? Sabe, né? Pois é, né? Então, muito obrigado, tá, gente? Obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Olha que folgado. Olha a folga. Olha a folga. Ei, Fly. Olha aqui você, Fly. Como é o nome do lugar? Beleleu. Beleleu. Que nome é esse, gente? Beleleu. É porque a gente achou nele na rua. Ah, entendi. Eu entendi. Gente, queremos agradecer a tua audiência, a tua participação. Na segunda-feira, eu estarei no R.O. É isso mesmo. Sabia que eu vou pro R.O. É. É. Eu vou pro R.O. A Márcia deve falar pra onde eu estarei na segunda-feira. E na terça-feira estaremos ao vivo na Cidade de Deus, lá da loja Variedade Salmo 91. E ano novo, não é isso? Desejamos a você um feliz ano novo, ricas bênçãos e até o ano que vem. Tchau. Tchau, Emerson. Tchau. Um grande beijo pra todo mundo lá do Nova Cidade. Olha só, na segunda-feira, o Emerson vai fazer um especial do R.O. de Ano Novo. Vai ser lá no bairro de Petrópolis. Alô, Petrópolis, zona sul da cidade. O Emerson vai estar lá no quadro Na Minha Casa agora com muitos outros prêmios da variedade Salmo 91. Lembrando você que tem do outro lado que não tem coisa melhor do que entrar o ano ganhando presente. E sabe o que é que não tem outra coisa melhor também? Entrar o ano rico. Podre de rico. Já imaginou o que dá pra fazer com 280 milhões de reais? Aí eu começo a ouvir vozes no meu vídeo dizendo que já fez os jogos lá da Mega Sena da Virada. Esse vai ser o valor pago pela Mega Sena da Virada este ano. E o Alisson Mota estava numa loteria na Zona Centro-Sul acompanhando a movimentação por lá. Robson Teixeira também já fez os jogos dele. Alisson, se preocupa não. Se a gente ganhar, toda a família vai ficar bem, viu? Não, Mega Sena da Virada. Alisson Mota. Bom dia, Márcia. Pois é. Olha, a movimentação aqui nessa loteria da Zona Centro-Sul da capital por enquanto está assim. Algumas pessoas na fila fazendo aquela fezinha, apostando. Inclusive o nosso repórter cinematográfico fez a fezinha dele também, já fez o jogo dele, apostou. As apostas vão até domingo às 2 da tarde, né? A premiação vai ser sorteada por volta das 8 horas da noite na véspera do ano novo. E a expectativa aqui dos manauenses é grande. Muitos têm sonhos de conquistar a casa própria, comprar aquele carro de luxo, um apartamento. São vários os sonhos, né? Agora, o que fazer com 280 milhões de reais, né? Um dos maiores prêmios já pagos pela Loteria Brasileira. A gente vai conversar agora com o economista Francisco Mourão, que vai explicar o que dá para fazer com todo esse dinheiro. Bom dia, Francisco. 280 milhões de reais é muito dinheiro, né? Agora, como aplicar de forma correta? Se for, digamos, fazer uma aplicação mais conservadora, caderneta de poupança, dá um rendimento de 51 mil diário, que ao mês dá um milhão e meio. É uma boa renda, né? Se for aplicar, digamos, comprar carro de luxo, dá para comprar 814 Mercedes a um valor de 333 mil. E se, de repente, esse novo milionário quiser fazer um agronegócio, comprar uma fazenda, dá para comprar 216 mil cabeças de gado. É muita coisa. Então, é uma quantia que, mesmo com gastos exuberantes, ela não corre o risco de acabar. Não, não. Fazendo com consciência, fazendo todo um planejamento, sabendo invertir em qualquer tipo de segmento, é retorno certo, realmente. É muito dinheiro. Tá certo. Francisco, muito obrigado pelas informações. Pois é, Márcia, muito dinheiro mesmo. E a gente fica aqui na expectativa, né? E quem sabe, se o ganhador for daqui de Manaus, que ele lembre da gente, lembre de você e lembre de todo mundo que está aí, também, no Twitter, acompanhando. Eu volto com você ao estúdio. É ganhado, né, Nilza? E esse menino é gaiato. Olha, que lembre da gente e lembre do suíter. Ou seja, ele está querendo lembrar de todo mundo aqui dos nossos bastidores, também. Esse é o nosso suíter, tá, minha gente? Olha, lembrando que se for eu... Ai, gatinho! A grande vencedora do nosso querido... Que glamour! Lembrarei de todos, pode ter certeza. 12, 17, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a ronda policial do programa da comunidade. Sai daí não, a gente volta já já.